Música Música Vou fazer esse porta-tempero Já cortei a tábua Eu vou fazer esse porta-tempero e vou postar o vídeo no canal Esse aqui é um gabarito que eu tenho O que eu faço? Já deixo ele pronto Aqui eu venho, eu vou ter que colocar também o O arquivo Quem quiser baixar É uma coisa simples Mas tendo em mãos é mais fácil Já tá nas medidas certas aqui Todos os lados É só colocar em cima, arriscar e fazer os furos Antes de Já faz os furinhos com a furadeira Como eu fiz aqui Você passa do papel com Um material desse aqui É PVC, sei lá, pode ser Alcatex Pode ser no Madeleine, não tem problema Vocês podem baixar O arquivo Eu vou deixar aí na descrição Do vídeo Você pode baixar o arquivo Que é uma folha de papel Você cola em cima de um material assim desse tipo Pode ser um pedaço de PVC Venílico, alguma coisa assim Eu não sei como é que chama esse material aqui de verdade Mas pode ser num pedaço de Alcatex Um pedaço de Madeleine fino De 5 milímetros Recorta, né Risca e recorta E faz os furinhos E deixa guardado Pra fazer esses Esse tipo de trabalho Se quiser, né Então é o seguinte Eu vou furar essa madeira aqui Eu vou vazar ela com esse Com essa serra-copa Depois Já lixei aqui embaixo Depois eu vou colar um pedaço de madeira aqui embaixo Vocês vão ver como é que vai ficar Mostrando O suporte O porta-tempero Vai ser pra esse Esse vidro aqui Pra esse flasso Ele vai encaixar aqui dentro Mais ou menos Até essa altura aqui Assim Eu vou mostrando pra vocês aí Tá fazendo aqui Depois eu mostro novamente Então como eu disse Que é pra colocar esse potinho de plástico, né É bem fraquinho Mas é um potinho bacana Achei bonito Aqui também dá pra colocar vidro Que eu fiz um pouquinho mais largo Se quiser substituir depois Dá pra substituir Então Eu já cortei Já fiz o furo Lixei mais ou menos por dentro Fica mais fácil Quando eu colar a madeira aqui Mais fácil de lixar Então Eu cortei a madeira Já Já vou colar aqui, ó Então Eu prendi os grampos aqui, ó Pra deixar secar A peça seca, né Que eu colei Eu vou fazer o cabo aqui Vocês vão ver depois Como é que vai ser Vamos lá Vou colocar a máscara É bom É bom Eu vou usar 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 Tchau. Já colou aqui, ó. Depois eu vou lixar direitinho. Primeiro eu vou fazer o furo aqui pra colocar essa peça aqui, ó. Depois vocês vão ver como é que vai ficar. Vou usar essa broca aqui. Acho que aqui já é o suficiente. Eu vou passar a tupia aqui em volta, tirar a rebarba. Pra dar um acabamento melhor. Então, deixei assim, ó. Aqui eu vou passar, só que eu vou passar pra diminuir um pouquinho mais aqui. Dá uma passadinha só pra tirar a rebarba aqui. Então, ficou desse jeito. Agora eu vou lixar direitinho. Depois de lixado, eu coloco o cabo aqui e vai ficar assim, ó. Desse jeito. Já lixei aqui. Agora eu vou aplicar a seladora. Desse jeito, eu resolvi colocar aqui um detalhe aqui nessa peça. São os detalhes pra poder enfeitar mais a peça. Pra deixar mais bonitinho, né. Então, sempre melhorando o trabalho e tentando agregar mais valor. Então, eu fiz uns adesivos aqui. Fui lá no computador, fiz uns adesivos. Vou até deixar depois, se vocês quiserem imprimir aí. Quem faz gaiola, dá pra colocar em gaiola. Dá pra colocar em qualquer tipo de artesanato. Então, tá aqui, ó. Fiz mais esse aqui. Esse arquivo, pra quem quiser fazer o download. E imprimir depois. Poder tá colocando enfeite, né. Algum artesanato que for fazer aí. E vou deixar também o... O arquivo também. Do molde do... Do porta-tempero. Então, eu vou... Vou fazer umas cavidades aqui. Nesses quatro pontos. E vou colocar... Ele dentro. Rebaixar uns dois e meio. É... Três milímetros, mais ou menos. Dois milímetros, sei lá. De profundidade. E colocar resina. Então, furei os buracos, né. Furei mais ou menos. Vou falar aqui pra vocês. Com a... Eu acredito que tá... Com três milímetros. Com três milímetros. Porque no metro aqui tá dando... Quatro e meio. Quatro. Cinco. Cinco milímetros. Tá dando aqui. Mas aqui nunca dá certo. Três milímetros. Quatro e quatro milímetros. Com dois milímetros. Já... Já fica bom. Mas o bom mesmo é com três. Porque aí fica mais profundo. Você tem como lixar. E assim por diante. Então... Três milímetros. Tá bem justinho. Você pode colocar assim. Encaixa direitinho. Não precisa se preocupar. Pronto. Encaixa direito. Encaixou. Desse jeito aí. Aí você... Depois você coloca a resina em cima. Eu vou parar aqui. Encaixar tudo no local. Depois eu volto a mostrar. Então a resina que eu tô usando é essa aqui ó. Eu acredito que qualquer resina dá pra fazer. Tá? Pode ser até resina. Aquela resina de laminação. Pra... Pra carro. Aquela que é transparente. Dá pra fazer também. Esse serviço aqui. Tá? Mas vou usar essa aqui. Resina hipótese. Que é mais... Ela é bem mais... Bem transparente. Tá bom? Mas você pode ficar à vontade. Usar qualquer resina. Acho que dá certo. Mas se possível. Compra essa. Então vou preparar aqui ó. Aqui é dois. De resina. Um. Do catalisador. Tá? Como se for. Você pega. Se for medindo a colher. Duas colheres. De resina. E uma colher. De... De... De catalisador. De catalisador. Ou dois copinhos. De catalisador. De catalisador. Por um. Por... Pato. De resina. Que seja. Você entendeu? Então. Já preparei aqui a... Resina. Vou deixar um pouquinho aqui. Se quiser que eu faça. Depois de um vídeo. Mostrando como é que eu fiz. É só falar. E perguntar na descrição. Que posso tá fazendo um vídeo. Tá? Não ensinando a fazer tudo. Mas o básico. Dando algumas instruções. Qual programa eu usei. Pra fazer. Tá? Só falar aí na descrição. Que a gente vai providenciar. Alguma coisa assim. Desse tipo. Tá bom? Dá pra fazer várias coisas. Dá pra fazer aqueles moldes. Pra pôr em gaiola. Fazer tudo. É. Com esse programa aí. E não precisa. De muita coisa não. É. Quem manja um pouquinho de computador. É. Não fica muito difícil. Eu não manjo muito. Conseguir fazer. Tá bom? É difícil. Mas. Se tenta. Consegue. Tá? Aqui eu preparei muita resina. Mas. Não tem problema não. Tá bom? Não, não vai. Zona. Questa. Surpre collapse. Após 100% de metal. Você pode lixar com a lixadeira, aqui no caso estou lixando com a lixa, porque não tem como passar na máquina, por causa do cabo eu já colei, mas você pode tirar na lixa, pode tirar na lixa mesmo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então pessoal, terminei aqui de fazer a peça, esse potinho está aqui do lado, mas vou mostrar primeiro aqui a peça. Olha, o jeito que ficou, o jeito que eu deixei o verniz, desse jeito, aqui embaixo eu coloquei a minha marca, sempre coloco nos meus produtos. Vou mostrar mais o que dá para fazer também com essa peça, vou tirar os potes. Dá para ser usado em mesa de restaurante, mesa de pizzaria, mesa de pastelaria. Dá para colocar esses potinhos, se for uma mesa de pastelaria ou pizzaria, onde vende coxinha, salgados. Dá para fazer isso aqui, dá para colocar os potinhos, que é mais fácil de transportar. E é isso aí, coloquei esses dois potinhos, que é o que eu tinha aqui no momento. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, mostrando para vocês aqui, um pouco mais perto aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, comenta aí se gostou ou não desse pota-tempero. E eu só agradeço a vocês todos que têm acompanhado o meu canal aí. E você que não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, dá uma força para ajudar o canal a crescer. Ative o sininho, para quando eu fizer outro vídeo, a notificação chegar para você aí. Então, eu só tenho a agradecer a todos que têm acompanhado o meu vídeo aí. Então, obrigado a todos. Todos mesmo. Tudo fica com Deus. Um abraço. Um grande abraço a todos aí. E é isso aí. E é isso aí.